Você usa ainda rabo pra você passar arquivos do seu celular pro seu computador? Então você precisa assistir esse vídeo. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu só dou risada aqui porque eu dou uma chicoteada e voltou o cabo no meu braço. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não é inscrito no canal, eu já peço pra você se inscrever no canal. Aqui nós temos vídeos assim diferentes todas as semanas, dicas e hacks aqui que vai agregar valor pra você. Então se você não é inscrito, já se inscreva e também já aperta o sininho das notificações aí pro YouTube entregar pra você sempre os vídeos que a gente soltar aqui toda semana, tá bom? Já aproveito e já peço pra você também sentar o dedo no like aí pra ajudar o engajamento e também fazer uma pergunta aí nos comentários qual o próximo vídeo que você gostaria de ver aqui no nosso canal, tá bom? Bom, sem muita enrolação, vamos aqui então passar arquivos do celular para o computador ou do computador para o celular sem cabo. Então vou tirar o cabo aqui, vamos deixar sem cabo. Vamos aqui ó, cabo, tem que jogar cabo fora agora. Agora nós vamos usar aqui o nosso celular pra passar arquivo para o computador. Vamos lá então. Lembrando que a única exigência que você precisa ter é estar conectado na mesma rede o seu computador e também o seu celular. Só isso, somente isso. Bom, acessando aqui o Professor Google você vai colocar SnapDrop e vai acessar aqui o primeiro link, tá galera? Você vai fazer a mesma coisa no seu celular, também vai colocar aí SnapDrop, tá? Vai acessar o primeiro link. Muito bem, ó lá. Em tempo real aqui ó, se eu clicar aqui no celular, tá? Se eu clicar aqui no celular, automaticamente eu vou enviar um arquivo do meu celular para o computador. E se eu clicar aqui no computador, aqui selecionar o celular aqui, eu vou conseguir enviar um arquivo do computador para o celular. Então primeiro a gente vai enviar um arquivo do celular para o computador, tá? Seja foto, seja arquivo mesmo ou um vídeo, você pode enviar qualquer tipo de arquivo, tá? Vamos selecionar aqui o computador e vamos selecionar aqui a biblioteca, tá? Biblioteca aqui. E vou selecionar esse arquivo aqui, essa foto aqui. Bom, você pode selecionar vários, tá? No meu caso aqui eu vou selecionar apenas um e vou clicar aqui em adicionar. Muito bem, já apareceu aqui ó, de forma automática aqui no meu computador. Simplesmente eu posso ignorar ou salvar, tá? Eu vou clicar aqui ó, salvar. Pronto, já salvei aqui no meu computador, que está aqui na parte de baixo. Muito bem, a imagem que eu acabei de enviar aqui do meu celular para o computador. Agora a gente vai fazer o inverso, agora a gente vai enviar um arquivo do computador para o celular. Vamos clicar aqui. Bom pessoal, já selecionei uma foto minha aqui, tá? E vou clicar em abrir. Nós estamos aqui com o celular, ó. Automaticamente já apareceu aqui no celular, olha aí. Vamos clicar em salvar. E aí eu posso já ver a foto aqui que chegou para mim no meu celular. E é simples assim, agora você não vai precisar mais de cabo para você passar arquivo do celular para o computador ou do computador para o celular. Simplesmente você vai usar o SnapDrop. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, aproveita, deixa o like, já compartilha esse vídeo também com um amigo. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe você, a sua casa, os seus negócios. Lembre sempre, o futuro começa hoje. Valeu galera, até o nosso próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.